Nós sabemos que o Vale do Ribeira, vira e mexe, está junto com a APTA, fazendo estudos com relação às pragas que estão lá fora, que vêm pra cá. Você diria que o Vale do Ribeira hoje é uma zona segura com relação a pragas ou ainda tem que ficar alerta? Não, o alerta não pode cessar nunca, tá? Mas o APTA e alguns profissionais da área têm se desdobrado em palestras, em divulgação, pra proteger a gente desse problema, tá? Eu não vou entrar no foco disso, mas nós temos algumas doenças aí que podem erradicar a banana no Brasil. Então é uma preocupação muito grande e o APTA e mais os órgãos governamentais têm trabalhado muito em cima disso. Então, no momento, as práticas que estão sendo feitas estão resolvendo o problema. E quando você dá de encontro com um produtor rural que ainda não está pronto para as novas tecnologias, às vezes não tem a... É, eu vou falar mente aberta ou pelo menos conteúdo de informação. Como que vocês fazem para mostrar para esse produtor que as coisas tomaram outro caminho, que esse novo caminho é o melhor? Então, na verdade, assim, as boas práticas elas sempre são bem-vindas, né? Porque a gente é um coletivo, tá? O Vale do Ribeira, a banana, ela é extremamente... o agro é significativo para o Vale do Ribeira. Eu não tenho o dado exato, mas o agro aqui emprega mais de 60% da mão de obra aqui no Vale do Ribeira. Então a gente tem que cuidar da banana. Por exemplo, o país está numa situação diferente até do Vale do Ribeira. A banana está num preço legal, aceitável, tá bom. Então o que acontece? Prospera o comércio, prospera todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com as boas práticas para que a gente não perca isso. Porque se a banana não for bem no Vale do Ribeira, o comércio e o geral também não vai. É, porque nós sabemos que a banana e cultura do Vale do Ribeira está agora presente no poder público, através das associações, através dos seus grupos e consegue ganhar licitações. Hoje nós sabemos que a cidade de São Paulo, um ensino público em São Paulo, consome a banana do Vale do Ribeira. Foi um ótimo projeto, muito bom. E aí traz a responsabilidade da RR Agropecuária em manter o padrão. Como ficar atento a todas as novidades, além de informações básicas? Então, na verdade o que eu queria colocar é até um chamado, né? Porque eu não tenho o número exato, mas o Vale do Ribeira tem muito produtor. Só a região de Miracatu tem mais de 5 mil produtores. E a gente tem que ter a vontade de ver novas coisas, inovações, situações, o que está acontecendo no mercado em geral, não só da banana, mas no geral. As associações, as cooperativas têm um fator muito bom para o Vale do Ribeira. E tem muita novidade, que aumenta a produtividade, que melhora o bem-estar até do produtor e dos seus agregados também. Então, assim, eu queria chamar, fazer um chamado para essas pessoas que participem mais de feiras, mais de palestras, porque sempre você aprende alguma coisa. E as empresas, não só a RR Agro, que se preocupam com isso, mas outros concorrentes também, para trazer algo de novo, alguma coisa que vá trazer benefício para eles. Então, a saída dele é uma necessidade, às vezes, da propriedade para adquirir alguma coisa que vai melhorar a produtividade. E a minha empresa, posso falar pela minha empresa, a gente busca isso para levar isso para esses produtores sempre. A minha missão, o meu objetivo, é trazer coisas novas. E eu estou muito feliz na Feibanana, porque eu lancei meus produtos aqui na Feibanana. E esse ano, no Dia de Campo, a gente mostrou resultados de cinco anos, porque a gente se preocupa com resultado, com tudo, para demonstrar tecnicamente que funciona e que vai trazer benefício para o produtor. A RR Agropecuária está preparada até mesmo para a colheita da banana, ou é mais na área da produção? É, a gente atua mais na área de produção. Então, nós temos produtos diferenciados que trazem menor ciclo, que trazem maior produtividade. Isso comprovado através do APTA, órgãos organamentais, através de resultados com acompanhamento de agrônomo. Então, a gente é voltado para a produção mesmo. A gente quer que o produtor ganhe dinheiro. Exatamente. Quanto mais puder ter tecnologia e informação, menos custo. Isso gera bastante renda no final das contas. Eu queria frisar uma coisa. A gente desenvolve produtos e tem situações, mas é o que eu falo sempre, sabe? A gente não está sozinho no mercado, tem uns concorrentes também, mas é o que eu falo produtor, porque a minha preocupação é que o produtor tenha maior produtividade, tenha melhora, por quê? Ele gera economia, ele ajuda a nossa empresa a crescer e o comércio em geral. Então, às vezes, mesmo não usando os produtos da RR, ele tem que realmente trazer para dentro da propriedade inovações e situações que transformem o seu negócio em uma coisa melhor. Então, assim, você tem os seus objetivos, mas você também tem que pensar no coletivo. E o Vale do Ribeira é imenso, tem muita possibilidade. E a tecnologia aqui no Vale, o produtor já melhorou muito. Então, eu fico feliz de estar participando, ter a possibilidade de estar participando disso. E o que a RR traz para a nossa fei banana desse ano? Então, eu tenho um produto que eu lancei, chama Full Banana Max, que melhora a performance do cacho, produtividade, cor. Então, já é um produto sacramentado. E a gente tem um produto chamado Bio Extra Verde Full Banana, que também aumenta a produtividade, a parte imunológica da planta. Então, são dois produtos-chave da nossa empresa que eu consegui comprovar com os meus amigos técnicos, agrônomos e proprietários. Vários cederam espaço para a gente nesse decorrer de ano. São quatro ou cinco produtores que foram irmãos da gente na questão de trazer esse produto. E nessa fei banana, a gente trouxe todos esses resultados comprovados. Então, eu consegui participar disso e estou muito feliz. Bacana. Isso quer dizer que o produtor vai encontrar vocês aqui com os resultados e o produto também para fazer já o pedido. Com preço especial de promoção fei banana. Campanha. Ah, campanha aqui na fei banana. Fazendo o pedido hoje aqui já... Está aqui, não dá nem tempo de terminar, já estamos colocando no carro. Perfeito. E aí, também, com relação à entrega desses materiais, a IR consegue atender o Vale do Ribeiro fazendo a entrega? Sim, nós temos 750 metros de barracão, com bastante mercadoria para ceder. Precisou, tem pronta entrega e tem estoque. Atendimento? Atendimento personalizado. E é o que eu falei para você, a grande felicidade de ser da terra aqui, me preocupar, e se Deus quiser, serei por muito tempo daqui. Então, a gente quer ter um trabalho de excelência, a gente quer fazer alguma coisa que faça a diferença. Porque a gente acorda todo dia e tem que ser grato, e tem que fazer alguma coisa para ser diferente e melhorar a vida da gente e das outras pessoas também. Bacana. E por experiência, gostam de estar sempre visitando os bananais dos amigos? Então, é um prazer, porque os clientes são nossos amigos também. Você vê, eu sou um cara bem avantajado, sempre bem recebido, um cafezinho, um almoço. Simpático. Simpático. E assim, esses produtores, para mim, indiferente de ser grande, médio ou pequeno, a gente quer o bem-estar de todos, porque é o que eu falei para você, são pessoas que geram emprego, geram divisas para nós aqui também, no comércio em geral. Por experiência já de outros momentos, a gente sabe que o produtor rural adora essa visita, ele adora esse cafezinho, tomar no finalzinho da tarde, mostrar como que está dando certo o plantio. Olha, eu quero agradecer muito que assim, eu falo muito com a minha esposa a respeito disso, como a gente é bem recebido. Então, tem algumas pessoas especiais, todos os lugares a gente é bem recebido, mas tem pessoas que recebem a gente bem demais. Então, só tem a agradecer, se é o momento de esplanar isso, é agradecer o tanto que a gente é querido e que as pessoas recebem bem a gente aqui. A gente sabe disso. No mercado comum, na venda comum, publicitária, produto, a gente chama isso de pós-venda, ir lá fazer a visita. Já no rural, não dá para classificar assim. É normal, é normal. É tão natural, é uma coisa tão explícita na vida do morador do rural, que ele gosta dessa visita, ele gosta desse corpo a corpo. Tanto que na época de pandemia, o que mais se sentia na vida do morador da zona rural era essa presença, poder visitar, poder ir lá tomar um café, ir para uma pescaria com os amigos. O agro é diferenciado. A RR, só para um breve relato em cima do assunto que você está colocando, ela é de Pariquera, ela tem um projeto Vale do Ribeiro e tem um projeto Brasil. Esse produto que a gente desenvolveu aqui, filho da terra, ele está no Brasil inteiro, da banana. E a gente está expandido cada dia mais e o que eu posso dizer? Que o produtor em geral, o produtor do Vale do Ribeiro é muito acolhedor, o povo de Santa Catarina é muito acolhedor, de outras regiões também. Então o produtor em si é uma coisa generalizada mesmo, é muito acolhedor com a gente. Deu uma janela aqui, hein? E-commerce? Sim. Já está no e-commerce? Estamos no projeto, aí estamos fazendo. Bacana, isso é muito importante, né? É, vamos dizer assim, hoje, uso de inteligência artificial, e-commerce, Facebook, tudo, a gente tem que usar de tudo para chegar no produtor direcionado de forma eficiente. E é o que eu falei para você, sempre trazer novidade para que também a gente seja atrativo, que a pessoa consuma o nosso trabalho. Porque podemos até entrar numa nova entrevista em breve, falando sobre o marketing. Seria um prazer. A hora que precisar, estamos às ordens. É importantíssimo hoje, ser visto e ser lembrado, né? É, e assim, eu quero, não sendo muito repetitivo, é o que eu falei para você, eu tenho muito orgulho de estar empreendendo no Vale do Ribeira, cada emprego que a gente gera, cada amigo que a gente faz. Então, assim, é uma missão, realmente, fico muito feliz, como objetivo, como pessoa, de conviver com tantas pessoas interessantes e legais, que fazem parte do caminho da gente. Perfeito. Obrigado pelo seu tempo, pela sua conversa conosco. Convida aí o pessoal para visitar o estande. Olha, a gente está num estande aqui, está no 21, 22. Todo mundo é bem-vindo, tem um cafezinho gostoso e um pessoal acolhedor aqui. Estamos juntos. Beleza, obrigado. Mais uma vez, um ótimo trabalho. Obrigado. Tudo de bom. A vocês também. Obrigado.